Bom dia, bom dia, bom dia irmã Bárbara, tudo bem? Bom dia para o Jesus, bom dia irmão Salomão Que beleza, nossa casa hoje ficou diferente, né? O que aconteceu com a nossa casa aqui hoje? A nossa casinha está com as cadeiras assim um pouco diferentes Bom é estarmos aqui, as crianças devem estar chegando, mas onde foi parar as crianças? Quem sabe? Sabe? Viram uma criança por aí? Deve ter algumas tomando café ainda, né irmão Salomão? Outras ainda estão na cama, tirando o último cochilo do dia, aproveitando a caminha, a cama é tão gostosa Nossa cama é uma delícia, como pode ter uma cama tão gostosa, né? Bom é estarmos aqui, vamos falar todo mundo? Bom é estarmos aqui, na casa de Deus, casa de oração Bom dia, bom dia irmão Salomão Bom dia, bom dia, que beleza Vamos começar a fazer o que? O que vocês querem fazer primeiro hoje? Orar ou ler a Bíblia primeiro? Nós podemos escolher Qual? Ler a Bíblia? Então vamos ler a Bíblia primeiro Pegar a nossa Bíblia, que é a Palavra de Deus E ler o versículo Vamos ler qual versículo que a gente vai ler? Vamos? Então vamos lá pegar a nossa Bíblia agora Nós vamos ler aqui Um versículo Que está no livro do profeta Isaías Parece que está todo mundo um pouquinho com frio hoje, né? Está frio aí na casa de vocês? Está? Está um pouco, né? Um pouco frio Mas daqui a pouco, olha lá o sol O sol já levantou, já está espreguiçando Já está emitindo seus raios solares O sol é muito poderoso, não é? Muito forte Vocês já viram que tudo que Deus fez é forte? Nada que Deus fez é fraquinho Deus faz as coisas serem fortes É igual o papai e a mamãe de vocês Deus fez eles serem pessoas fortes Cheias de saúde Cheias de vida Para poder trabalhar, não é mesmo? É, irmão Bárbara Papai e mamãe A mamãe ajuda o papai bastantão Bastante, bastante Vamos ficar de pé então para a primeira Bíblia? Todo mundo? Vamos Quem me ajuda aí a ficar de pé? Vamos ver Temos aí mais um Chegando Vamos ficar de pé, todo mundo lá De pé Isso, todo mundo Vocês querem repetir comigo? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Quem me ajuda? A pegar aquela caixinha? Quem me ajuda? Quem me ajuda? A ler a minha Bíblia? Então, vocês vão me ajudar Cantar 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 Eu não ouvi ninguém falando Eu quero ver se eu consigo ouvir agora de novo Vamos lá, irmão Salomão Forte Cantar O Senhor Cantar O Senhor Cantar O Senhor Isso Melhor Eu adoro Eu ouvi a voz de vocês agora Porque ele fez Porque ele fez Coisas Grandiosas Grandiosas Pronto Nós lemos O livro do profeta Isaías Capítulo 12 Versículo 5 Vamos repetir? Qual foi o versículo? Começa com Cantar Cantar O Senhor Porque ele fez Porque ele fez Coisas Coisas Grandiosas Grandiosas Amém Quem vai fazer a primeira oração? Eu quero ver Certo? Vamos fazer a primeira oração Primeira oração do dia Domingo Hoje é dia Vinte e nove O mês de julho Já está acabando O mês de julho Já está falando Tchau O mês de julho De dois mil e dezoito Está falando Tchau Foi muito bom Ver vocês E eu estou indo embora E agora O mês de agosto Está começando a chegar O mês de julho É mês de férias As crianças Têm férias na escola O papai e a mamãe Às vezes tiram férias Do serviço Muitos vão para o recanto De férias Outros vão viajar Para a casa da vovô Da vovó E o mês de julho Foi quase fora Deus nos dará um mês Muito abençoado Mês de agosto Mês do encontro nacional Está chegando o encontro Daqui a duas semanas Mais um encontro Onde todos os pastores Do Brasil todo Vem aqui nos reunir conosco É mesmo? Então nós devemos ser Muito agradecidos A Deus Por cada mês Que passa Cada mês Que passa A irmã Bárbara Vai crescendo O irmão Salomão Vai crescendo Todo mundo Vai crescendo Um pouquinho Cada mês Que passa Tá bom? E nós vamos Ficando fortes Fortes Com Jesus Vamos orar então Vamos fechar os olhos E fazer a primeira oração Do dia Com a irmã Bárbara Todo mundo De olhinho fechado Tá bom? No três Todo mundo fecha os olhos Um, dois, três Senhor Jesus Nos ajude em casa Todo lugar Todo lugar Que nós estivermos Cada hora Abençoe o pastor Iberia Os pastores O pastor Joaquim Cochalos Que o Senhor Nos ajude Que a gente Que a gente Não vai pertender Não quiser Carlinhar Esses amigos Que nós ensinam Sobre o Senhor Mas sim A mensagem Da Da mensagem Do confeta E do comprando Do caldo Que o Senhor É o nosso O Senhor E nada Pode nos faltar Então nós Teremos o Senhor E que o Senhor Nos ajude A cada dia E se aquilo Aconteceu É por causa Que o Senhor Deixou o acontecimento Tinha o Senhor Naquele dia Por causa Que a gente Não foi apropriada Não foi marcar Mas foi apropriada Para aquilo Aconteceu Obrigado Senhor Para cada dia E por cada noite Boa E tarde E por cada comida Que aparece Na nossa mesa Amém Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Que oração bonita Que a irmã Bárcara fez Vocês ouviram O coração dela? Hã? Quem vai ser agora Um menino Para fazer uma oração? A gente ajuda Tá bom? Papai do céu Papai do céu Muita O pecado Minha feita A mesmo O papai A mãe A minha irmã 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 e... a pessoa... para todos todos e... e todo... todo mundo e o nome... senhores senhores amém isso que beleza parabéns pela sua linda oração também você está ficando muito corajoso os meninos são todos corajosos e as meninas também todo mundo tem coragem igual Davi era corajoso e Sansão também profeta Moisés Moisés era muito corajoso ele chegou na beira do mar vermelho ele não ficou com medo daquele mar ele sabia que Deus estava ali com ele tinha um outro homem muito corajoso também chamado Daniel não tinha medo nem de leões porque ele sabia que Deus estava com ele mesmo? quer fazer uma oração? quer? vamos ver cá está toda bonita de amarelo que coisa bonita que coisa bonita quem levantou primeiro hoje lá na sua casa? quem foi? papai papai ah é? que volta de madrugada papai e depois que o papai acordou quem foi o próximo? a mamãe e depois da mamãe foi você? que gostoso ficou por último na cama estava gostosa a caminha né? domingo parece que é o dia que é o melhor sono impressionante domingo é o dia que tem o sono mais gostoso na cama durante a semana parece que não é tão gostoso o sono mas domingo mas aí a gente fala assim ó sono vai embora porque agora está na hora de eu ir para a casa do Senhor aí o sono vai embora e a gente fica todo animado alguns já tomam banho de manhã outros não porque já tomaram outra noite né? não precisa ficar tomando banho toda hora e aí já levanta escova o dente faz uma oração e aí já começa a cantar assim ó papai começa a falar assim papai, mamãe vamos para a escolinha acorda cedo papai acorda papai acorda mamãe vamos para a escolinha vamos vamos para a escolinha rápido já começou aí a criança já vem dentro do caso então vem a bíblia e faça a oração faça a oração faça a oração vem a bíblia e faça a oração se quiser crescer aí o papai fala assim ó filha filha você preparou um versículo para a escolinha hoje do irmão William ou do irmão Carlos você preparou? aí a filha ixi papai esqueci olha próximo comigo prepara o versículo não é só ficar fazendo bagunça aí fala para o filho assim ó filho você preparou um minho para você cantar hoje lá na escolinha do irmão William? ixi pai não lembrei e agora? aí a mamãe fala filha você pegou a ofertinha a sua moedinha para levar para a igreja? peguei mamãe filho você pegou a sua moedinha o seu dinheirinho para dar de oferta? peguei papai está aqui no meu bolso ah está aqui no meu bolso aí o papai de novo pergunta filha você pegou sua bíblia para ir para a igreja? peguei peguei papai minha bíblia está aqui para ir para a igreja filhinho você pegou sua bíblia para ir para a igreja? peguei papai está aqui minha bíblia a minha espada por isso que agora nós vamos fazer uma oração tá bom? conversamos um tanto conversamos mais um tanto outro um pouco eu quero dizer para a igreja eu quero dizer um tanto amor que eu vou Ciclo a deus amigas as minhas as minhas amigas as minhas Abençoar as pessoas que eu tenho em Deus Que o Senhor possa abençoar Abençoar a Deus Abençoar o Seado E não só Jesus Cristo Abençoar o Seado Irmã Larissa fez a oração Obrigado Irmã Larissa Vocês já estavam assentados Eu nem percebi Sentaram tão rápido Obrigado Irmã Larissa Pela sua oração Vocês tem uma coisa aí no rosto Vamos ver quem acerta Tem uma coisa no nosso rosto Na nossa cabeça Não são os olhos Não é o nariz E muito menos as nossas orelhas Pois o olho não fala O nariz também não fala E as orelhas muito menos Mas tem uma coisinha que Deus colocou no nosso rosto Que a gente abre e fecha E por ali a gente come Por ali a gente fala Sabem o nome Boca 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 também Tem até um corinho que fala sobre a boca Não tem? Cuidado Boquinha O que fala Cuidado Boquinha O que fala O Salvador O Salvador dos céus está olhando para você Conta Boquinha Do boquinha O que fala A nossa boquinha agora vai ser usada para fazer uma coisa Vocês acham que é que serve a boca mesmo? Só para comer? Beber Beber Ah Comer Falar Colocar os dentes dentro da boca A boca tem dois amiguinhos dentro dela Quem sabe qual é? Dois A língua E os dentes Duas coisas que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá bom? Eu vou pegar uma cadeira para mim Pega uma cadeirinha para mim Nós vamos falar um pouco Sobre duas coisas que tem dentro da nossa boca Apesar que dentro da nossa boca pode ter outras coisas Criança que não escova os dentes Aí é que começa a aparecer Outras coisas, viu? Sabe como? Dente cai Dente cai Dente caleado Criança que não escova os dentes Vocês tem escovas? Quem tem escovas de dente? Todo mundo tem? Sim Muito bem Aonde fica guardada a escovinha de vocês? Quem sabe? Ah, fica lá no escojinho ou em algum lugar No armário do banheiro Não é mesmo? Qual é o momento que a gente escova os dentes? Quando a gente acorda Ó, vamos lá Vamos começar um por vez Tá bom? Primeiro A gente deve escovar os dentes Quando a gente acorda Concorda? Quando a gente acorda Porque a nossa boca Ela fica mal cheirosa Às vezes de manhã Então você deve ir lá Escovar os dentes Mesmo antes de tomar o café? Sim Mesmo antes de tomar o café Depois você escova de novo E quem sabe ensinar Como que se escova os dentes? Vamos fazer de conta Que essa seria uma escova Olha que bonita Se fosse uma escova Que cor que é essa? Roxa Muito bem Lilás Vamos lá Quem sabe escovar os dentes? Pega a escova Passa o que nela? Sabão? Pega Pega a parte de dentro Passa de dentro Passa um pouquinho Pouco ou põe um monte? Só um pouquinho Exatamente Aí põe um pouquinho Escova os dentes bem rapidinho Assim ó Calava a boca Atenção meninos Isso Atenção Viu meninas? Olha aqui Todo mundo Prestando atenção Aqui um pouquinho Enquanto você está passando A pasta de dente Na escova A torneira da pia Pode deixar ela aberta A água vazando? Não Gasta água Gasta água E compra outra coisa Para mim Vamos só Olha aqui um pouquinho Quando gasta água Lá na torneira da pia Do banheiro Quem é que paga a compra? O papai e a mamãe Muito bem E o papai e a mamãe E eles não querem Que gastem muita água Porque a água É um bem Que Deus deixou Para todos nós Mas que nós devemos Utilizar Com sabedoria Não é mesmo? Então você liga ali um pouquinho Dá uma olhada Escova bem te leve Para ficar úmida E já fecha Passa O creme dental E vai escovando Escovando bravo Escovando os dentes Emburrado Triste Ou feliz Até cantando Papai canta ópera No banheiro Muito bem Que legal Que isso E a irmã Bárbara Também canta ópera No banheiro Que legal É sinal Que estão felizes Aí depois O que é que vocês fazem Que a espuminha Que fica na boca Engolem Não Ospe Ospe Não é? Lina Bia Pega um pouquinho De água ali Da torneira Faz o chechar ali E joga Pronto Aí os dentes Ficaram Limpinhos Cheirosos Você já foi lá perto Da mamãe E falou assim Mamãe Acabei de escovar Os meus dentes Cheira A minha boquinha A mamãe Fala Hum Realmente Você Já escovou Os seus dentinhos Filhinha Parabéns Agora experimenta Chegar na mamãe Sai escovar os dentes E fala assim A mamãe Olha o cheiro Da minha boca Que coisa fingida Vai escovar os dentes Menina Vai escovar os dentes Menino Então Na pia do banheiro Escovamos os dentes Não foi? Foi? Irmã Sofia Irmã Rita Sabe escovar os dentes É fácil Não é mesmo? Então tá bom Aprendemos Depois que a gente Usa alguma coisa A pasta O creme dental E a nossa escova Você deixa ela Jogada em cima da pia Ou dentro da pia? Não A gente enxava ela E coloca dentro do armário Ou se você Ou se você Não tiver armário Coloca no copo Ou então no estojo Muito bem Eu sei que vocês Guardavam a escova Dentro da geladeira Não precisa E nem dentro do fogão É Vamos lá Cuidamos Dos nossos dentes Não foi? Atenção Olha aqui meninos Cuidamos Ou não cuidamos Dos dentes? Cuidamos Mas Dentro da boca Tinha dois amiguinhos Cuidamos Cuidamos dos dentes Esquecemos da língua? Não Ninguém Lembrou De dar uma escovadinha Na língua Bem de leve Não 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 Como que será Que limpa A nossa língua E agora E agora Será que é bom Ter uma língua suja? Não Será que Deus gosta Que nós tenhamos Uma língua suja? Não Então vamos falar um pouco de como que faz para limpar a nossa língua Tá bom? Uma das maneiras de limpar a língua é tirar ela da boca e pôr ela dentro da máquina de lavar e deixar ela batendo ali Põe a língua no varal É assim? Você não quer se pôr no varal? Não Olha aqui Vamos aprender então qual é a maneira que Deus gosta que nós lhe pamos a nossa língua Tá? Não tem um menino que fala aqui ó Escuta aqui o hino ó Cuidado um pouquinho é o que fala Cuidado um pouquinho é o que fala O Salvador dos céus está olhando pra você Cuidado um pouquinho é o que fala Então vamos lá O que seria Quem sabe pra mim O que seria da boca sem a língua? O que seria da nossa boca? Olha a pergunta Vamos lá todo mundo O que seria da nossa boca sem a língua? Nós íamos conseguir falar? Não Nós íamos conseguir cantar? Não Nem comer Nem comer talvez Ia ficar só Não ia conseguir A língua auxilia Ela é amiguinha da boca Ela anda junto Ela anda junto Faz assim com o dedinho ó A língua e a boca são amiguinhas Os dentes também Mas a língua a boca é mais amiguinha ainda Uma língua Olha aqui agora Preste atenção só um pouquinho Tá bom? Todo mundo está olhando no meu dedo? Essa fala Nina, Nina não Nina, Nina não A língua Ela Foi colocada aí por Deus Não foi o diabo que colocou a língua nesse lugar Só que o diabo Ele quer que você use a sua língua Para fazer Para falar Coisas Feias Cada coisa feia Você quer ver uma coisa? Você já viu uma lata de lixo? Tem uma lata de lixo E pega ela para nós Uma lata de lixo Na casa de vocês tem uma lata de lixo? Tem Toda casa tem Graças a Deus Lá no céu Nós não teremos lixo Nenhuma casa vai ter lixo Olha lá O diabo Olha aqui um pouquinho Todo mundo prestando atenção Irmão Davi Irmão Salomão O diabo Quer Que a sua língua Vire uma lata de lixo Vocês já viram tanto que uma lata de lixo É cheirosa Ou é fedida? É fedida É fedida Ó É fedida A lata de lixo é fedida Não é? Vocês tem coragem de falar assim ó Com a cabeça lá dentro da lata de lixo Faz um Que perfume delicioso Só que o diabo quer que a sua língua vire uma lata de lixo Sabe como? Ele quer que você Fale mal Do outro coleguinha Ele quer que você conte uma fofoca Vocês já viram falar dessa palavra fofoca? É Já viram falar? Será que tem criança fofoqueira? Não Existe Existe? Na sua sala tem muitos? O diabo quer que você Irmã Maria Fale Da vida da outra amiguinha Toda vez que Você falar alguma coisa Ah e o diabo também gosta de uma coisa Ele gosta que você conte mentiras Toda vez que você contar uma mentira O diabo vai dar risada Ele vai falar assim Olha lá A boca dela está virando uma lata de lixo Toda vez Eu acho que não é bom ficar cheirando aqui Quem queria que a sua boca fosse uma latinha de lixo? Eu também não Deus não quer que nós tenhamos a nossa boca cheia de coisas sujas De palavrões Já viu criança? Eu vou sentar aqui um pouquinho Vamos fazer uma coisinha igual a gente fazia? Traga suas cadeirinhas bem devagarzinho aqui pertinho de mim Aí Pessoal tem que ficar bem quietinho aqui Tá? Aí Psss Nós estamos falando sobre uma coisa que estamos falando sobre a nossa boca Não é, Evangelina? A nossa boca, então Deus quer que a nossa língua seja limpinha E o diabo quer que a sua língua vire uma lata de lixo Que a sua boca vire uma lata de lixo Tá? Vocês que estão na escola já Quem já está na escola? Eu? Eu estou na escola Eu já Estou na escola já Eu estou na escola já Eu estou na escola já Eu ainda estou na escola Eu tenho uns amigos Eu tenho um professor Né? Só que lá na minha escola Vou contar na minha escola, tá bom? Na minha escola Tem pessoas Que falam muito os palavrões E aí eu penso assim Ah A boca daquela pessoa Tá cheia de lixo Quando Um lixo tá muito fedido Vocês já viram que as moscas Varejeiras ficam por ali Vocês já viram as moscas? Meu Deus Que coisa nojenta As moscas entram no lixo Pousam com as pessoas Sabe outro bichinho que gosta de lixo? As baratas Rato também Vamos continuar falando sobre a língua Na escola Vocês vão ouvir Muitas meninas E meninos Às vezes Falando coisas feias É porque eles não tem Deus No seu coração Mas nós temos Deus No nosso coração Quem tem Deus no coração? Vamos ver quem levanta a mão Mais rápido primeiro Pera aí Não, a minha tá baixando Eu só não creio Você abaixa a mão Esconte a mão Lá nas costas Só que eu vou contar Tem três, hein? Um Dois Não parei com dois Volta Guarda a mão, hein? Guardadinha Um Dois Três Pera aí Agora Quietinho Nossa Ó Quietinho Não pode fazer barulho Aqui agora Ó Agora é a hora da historinha Tá bom? O que nós estávamos falando? Eu esqueci Da boca Da boca Mas Da língua Da língua É isso mesmo É Não virar lata de lixo Porque as moscas E as baratas Gostam Agora Fala uma coisa Boa Que a nossa língua Que Deus colocou Dentro da nossa boca Olha só onde Deus colocou a língua, hein? Dentro da boca Vocês já imaginaram Se a língua Tivesse no lugar No lugar da orelha? Não Você já pensou? Se a língua Tivesse bem No lugar do nariz Tá? Ou no lugar do pé Se eu fosse pisar A língua Deus pôs a língua Onde a língua Deveria estar Na casinha Ele colocou Arrumou uma casa Para ela Pode chover Ela não molha Pode fazer frio Que ela fica quentinha Ixi Deus colocou ela No lugar direitinho E escuta uma coisa Aqui, ó Escuta uma coisinha Deus fica muito feliz Quando nós usamos A nossa língua Para Abençoar Você quer ver uma coisa? Vamos usar a nossa língua? Você agora vai dar Um presentinho Para o seu amiguinho Que está do seu lado Você vai falar Para ele Vai pegar a mozinha dele E vai falar assim, ó Deus te abençoe 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 Amarinha Todo mundo Deus abençoe Pronto? Olha só Usamos a nossa língua Para fazer o bem Usamos a nossa língua Para dar um presentinho Para o nosso amiguinho Não foi uma coisa boa? Ixi O diabo ficou triste Mas Deus ficou alegre Agora Quando a gente usa A nossa língua Para falar dos outros Sabe quem senta Do seu lado? O diabo O diabo Ele pega a cadeira Quando você vai falar Da vida das outras pessoas Não importa o que elas fizeram Mas quando você Vai falar para alguém Da vida de outra pessoa O diabo Busca uma cadeira E ele cruza as pernas dele E fala assim Vamos lá Vou te ajudar E ele senta perto Às vezes ele até te abraça E fala assim Vamos Eu vou te ajudar agora Você vai falar dele? Você vai falar dela? Espera aí Eu vou te ajudar E ele vai lá Na sua orelha E no xixi Fala isso aqui Fala mais isso Fala que você viu Fala que você Não gosta dele Não gosta dela Só que quando? E quando você vai contar Uma mentira Com o papai E com a mamãe? Lá vem o diabo Com a cadeira dela de troca Senta do seu lado E fica lá Conta uma mentira Para o papai E para a mamãe A mamãe perguntou Se você comeu Toda a comida Fala para a mamãe Que você Não comeu A comida É É Conta para a mamãe Só coisas erradas Às vezes Esse é o diabo Gosta de falar Mas aí você tem Que falar assim Diabo Vai embora Eu sou uma filhinha De Jesus Aí quando você falou Assim para ele Embora Ele pega a cadeira dele E sai correndo Porque ele é medroso Ele Ele corre E aí Quando você faz Coisas boas Igual a gente faz Que a nossa língua É a nossa boca Olha só Nós não falamos Que a nossa língua Deus te abençoe Vamos fazer outra coisa Com a língua Quer ver? A língua serve Para cantar Vamos cantar Um corinho Deus é tão bom Vamos Ai Então eu vou ouvir primeiro Deus é tão bom Cadê a irmã Mariana Lindo? Vem cá irmã Mariana Vamos cantar conosco Deus é tão bom Tem um lugarzinho aqui pra você Fica aqui bem pertinho De ficar com as cadeiras Todo mundo cantando Em família Orar Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom É tão bom Parabéns Era o corinho que nós íamos cantar Que beleza Pode levar seu bilhete Deixa eu ver aqui a irmã Rita e a irmã Sofia agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que bonita é o Asciouro, Mato do céu, Jerusalém, que bonita é o Asciouro, Mato do céu, 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 Mato do O que você vai cantar? Põe só um aí pra mim agora aqui. Põe só um aí pra mim agora aqui. Põe só um aí pra mim agora aqui. Você canta músicas. Músicas do mal. Músicas do mundo que levam as pessoas para o inferno. O diabo quer que você cante coisas de Deus. Esses corinhos. Ele quer que você cante músicas. Eu não quero nunca cantar música. Vocês também não? Então levanta a mão assim. Eu não quero Jesus. Amém. Vamos usar a nossa boca para fazer outra coisa muito boa. Pega a minha Bíblia ali, por favor. Tem a técnica que a gente falou. Pega a minha Bíblia em passão, 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 e a minha Bíblia em passão, se quiser crescer. Vamos ler a Bíblia? Pega a minha Bíblia. Pega a minha Bíblia. Pega a minha Bíblia. Vamos ver aonde nós vamos ler aqui. Usamos a nossa língua Para Abençoar Usamos a nossa língua Para cantar E usamos a nossa língua Agora para ler a Bíblia Vamos ler comigo aqui Salto de número 16 Vocês só repitam comigo, tá bom? Guarda, meu Deus Guarda, meu Deus De novo Guarda, meu Deus Porque eu te confio Porque eu te confio Amém Escuta Lembra de uma coisa Todas as vezes Que você falar Coisas boas Cantar hinos Ler a Bíblia Quem vai pegar a cadeira Ele vai sentar Do seu lado Senhor Jesus Cristo Ele vai sentar ali Ao seu ladinho Toda vez que a mamãe Ler uma mensagem Do profeta Para você Mamãe Mamãe já contou Uma historinha Do profeta Para vocês Já, né? É Agora todas as vezes Que você Falar coisas feias Xingar Contar uma mentira Falar da vida Dos outros Amiguinhos Quem é que vai Pôr a cadeira Do seu lado Mas nós vamos Deixar gravado Na nossa mente Não é o diabo Nós vamos Deixar na nossa mente Gravado Vamos apertar O botãozinho Para gravar Na nossa mente O nariz Vai ser o botão Tá bom? Quando apertar O nariz A nossa mente Vai gravar Deus Tá bom? Vamos lá? Vamos apertar O nariz? Aí Agora vai ser gravado Suas coisas de Deus Repitam comigo A minha língua Ela está aí Para servir A Deus Para poder Cantar Para poder Ler a Bíblia E para Falar bem Das pessoas Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Vamos lá Irmã? O lar De verdade Vai ter Para Aparecer Vai ali Com a mentirosa Tudo é só um momento Prover Deus Dezenove Mas o lar De verdade Estará Aparecer Vai ali Com a mentirosa Tudo é só um momento Que beleza Beleza Parabéns Vamos bater palma Para Jesus Vamos Todo mundo Todo mundo Palmas Para Jesus Bem forte Vamos bater palma Todo mundo Vamos 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 A oferta Agora Nossa escolinha Já está Terminando Todo mundo Vem a Bíblia Graças a Deus Graças a Deus Mais uma Mais uma A última Escolinha De julho De 2018 Agora Só Em agosto Vamos Com Deus Deus Abençoe A todos